Boa noite a todos. Eu vou tentar ser breve. Eu não sei, gente, eu quero só falar de começo que eu não quero causar aversão nenhuma, não quero causar constrangimento a ninguém. Eu quero tentar entender algumas coisas e procurar aceitação. Eu estou vivendo numa situação o oposto do que foi comentado até agora. O município que eu vivo é um município pequeno e no dia 6 de março me chamaram para avaliar um protocolo de intubação para paciente com covid. Eu vi o protocolo, eu não concordei, eu fiz um novo protocolo de intubação. Eu encaminhei para a Secretaria de Saúde, aí o prefeito daqui me chamou junto com a Secretaria de Saúde e me pediram para organizar um protocolo de tratamento precoce para ser implementado no município, que eles dariam toda a estrutura. E eles montaram uma estrutura com várias salas de atendimento médico, todo o medicamento, hidroxicloroquina, azitromicina, invermectina, zinco, anti-inflamatórios, anti-histamínicos, uma sala que é uma semi-UTI, ter feito o preparo para ter feito o atendimento ao paciente com suficiência respiratória grave. Eu trabalho muito em UTI. Então, a gente organizou tudo isso. Isso foi liberado dia 20 de março. E a gente teve várias reuniões depois. E esse protocolo, ele está sendo utilizado desde então, ele foi repassado para vários municípios que solicitaram esse protocolo. Se alguém tiver interesse, se puder ajudar, ele está à disposição, a prefeitura liberou. E a gente entrou num problema que, assim, uma das questões foram essas, né? A dificuldade na implementação. Aqui a gente teve uma exigência de implementação e uma dispensação de materiais, espaço físico, medicamentos e funcionários para ser utilizado. A gente entrou depois numa... Agora vamos entrar numa segunda questão, vou tentar ser rápido. De absenteísmo, por pedir para eu falar. Eu entro em algumas situações, assim, de extremos que causam, assim, um pouco de angústia em mim. São situações preventivas para isolamento, por exemplo, para empresas, por exemplo. Pessoas que ficam em isolamento, fazem o teste bem negativo, aí depois terem que começar a trabalhar na segunda-feira. Aí chega na empresa e fala assim, olha, eu tive contato com uma pessoa que é suspeita no domingo, então agora comecei com falta de ar e tosse e artralgia e mialgia. Eu vou ter que ficar novamente no isolamento. Isso aí a gente está tendo bastante situação, sim. Eu não quero falar das partes ruins, gente. Eu vou falar bastante de partes boas. Mas isso aí está acontecendo que as empresas aqui, como é uma cidade pequena, me ligam, porque a gente usa o protocolo em sinais também, mas primordialmente em sintomas que não são aferidos. Cefaléia não tem exame para isso. Tóssia não tem exame para isso. Mialgia não tem exame para isso. Artralgia não tem exame para isso. Dor de garganta não tem exame para isso. Então a gente já se baseia. Até 60 anos, três sinais ou três sintomas, ou uma mistura dos dois. E acima de 60 anos, dois sinais ou sintomas, a gente está tendo bastante complicação quanto a isso. Porque a gente faz isolamento também dos contactoantes, todos. Isso aí é verificado diariamente pela Secretaria de Saúde. Todo dia é ligado para a residência da pessoa. Isso aí também é feito o seguinte. É solicitado exames. Vários exames. Função renal, função hepática, função inflamatória, eletrocardiograma, raio-x, que tem tudo nessa unidade que foi montada. A disposição dos médicos no local. Então aqui foi montada uma estrutura que é assim, uma coisa que qualquer hospital terciário tem. No município que eu moro. E a gente tem assim, no mínimo, três médicos em cada período para trabalhar. Só que está tendo essas situações. Que está tendo problemas com a questão econômica do protocolo que está exigindo. Porque a gente isola todo mundo da família. Teve vezes que eu atendi uma pessoa que eu fiz mais seis atestados. Eu isolei ela por 14 dias e fiz mais isolamento de mais seis. E depois com exames laboratoriais, com o curso que tem. E acontece uma coisa que eu queria não falar, mas me deixa angustiado. Eu acompanho pessoal que cata lixo aqui. Porque alguns deles são maratonistas. E começou a se achar muito remédio em lixão. Porque a gente fornece o remédio para o outro aí também. E começou a se achar os remédios em lixões. Isso me deixou numa angústia. Todo mundo me deu uma forma que eu tenho ligado para vários amigos meus. Até eu tenho incomodando eles. Eles me aturam para eu não desistir dessa luta. Quando eu soube que estão sendo achados, eles me mostram. Eu acompanhei a parte de saúde deles para eles fazerem a maratona. Eles me mostram. Olha o doutor que está achando aqui no lixão. Isso me deixou numa forma... Eu não sei. Até a doutora Sione, ela está sendo uma muleta minha. Eu ligo para ela todo dia quase. E a Renata também. E eu nem conheço ela especialmente. E eu queria que agora o Barbosa mostrasse duas fotos para mim. Que é o terceiro tema que eu tenho que falar sobre a adesão dos médicos. Eu tenho duas fotos que encaminhei, Barbosa. Se você puder mostrar para mim... Doutora, eu quero mostrar uma coisa para a senhora sobre a adesão. O meu avô, ele trabalhava com o desmatamento de terra. E ele era a pessoa encarregada de ter o cuidado das pessoas e ir na cidade comprar o suprimento. E ele anotava tudo. Ele tinha uma letra muito mais bonita que a minha. Ele se chamava Ernesto Rosa. E ele fazia uma agenda. E a gente tem essa agenda. E aqui é uma página da agenda dele. 17 de setembro de 1941. Aí ele coloca lá. Dinheiro que pediu. Dois litros de farinha. Um pedaço de sabão. Um frango. Vinte litros de arroz. Dinheiro que pediu. Dois litros de sal. Dinheiro que pediu. Agora eu quero que a senhora leia, doutora. Seis pastilhas para maleita. A senhora está lendo lá? É a linha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A linha nona. Nona linha. Sabe a ver? Seis pastilhas para maleita. Essas pastilhas de 1941 eram hidroxicloroquina. Não, era cloroquina, desculpa. As pessoas pediam. E sabe como elas utilizavam, doutora? Era 500 miligramas cada pastilha. Elas utilizavam duas no primeiro dia. e uma cada dia seguinte. E elas ficavam na beira do rio, por causa da febre. Elas entravam dentro do rio para tirar a febre. E ficavam tomando água o dia inteiro. Essa agenda, a senhora pedia lá a data, 17 de setembro de 1941. Meu avô fala que todo mundo pedia porque os macacos caíam das árvores. Aí as pessoas, cada pessoa, lá seu Benedito Otávio, não tem o resto do nome dele, ele pediu seis pastilhas para deixar com ele para a segurança. E até meu avô falava assim, o estudo era quem sobrevivia. Esse era o estudo que eles tinham. E eu sempre lembro de uma situação que está acontecendo agora. Eu quero que mostre outra foto, Barbosa, se você puder fazer a gentileza. Agora, se eu queria mostrar essa foto, toda vez que eu vejo esse tipo de situação que está acontecendo agora, eu lembro dessa história aqui. E eu vou falar dessa foto que eu estou querendo mostrar para quem leu O Século dos Cirurgiões. É um livro muito bom. Ele foi publicado em 1910. Nesse livro conta que o cirurgião, o ótimo cirurgião, era o que saia mais ensanguentado da sala de cirurgia. Aí ele conta também da resistência dos médicos em lavarem a mão. E que as parteiras não tinham complicação nos partos. E os médicos, todos eles tinham morte pós-nascimento, porque eles não aceitavam lavar as mãos. E nessa frase desse livro, está escrito aí, não tinha unanimidade contra a necessidade de lavar as mãos. Eu sempre lembro dessa... Eles não tinham um trabalho, uma unanimidade de informações informações que justificassem que eles lavassem as mãos. Aí acontecia que as parteiras não tinham morte no pós-parto e os médicos todos morriam. Isso aí aconteceu no mundo, não é um fato inventado. Isso aí é história. Isso aí no século XIX, em 1800. Eu sempre lembro dessa história e sempre lembro dessa agenda do meu avô, quando a gente chega nessa fase. E agora eu quero falar para vocês sobre o que a gente está fazendo aqui. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão vindo me procurar porque não está sendo ofertado para elas o tratamento. Olha só para vocês mesmo. E tem muita gente vindo me procurar porque não é ofertado a medicação. Inclusive, ontem eu fui num culto para esclarecer. Tinha muita gente. Eu falei assim, nossa, quanta gente num culto, num local fechado. Fui até criticado depois. Eles queriam saber como conseguir os médicos daqui. Eu não quero fazer mal estar para nenhum deles. É que eu só estou falando o que eu sinto. Tendo a disponibilidade, porque eles não indicam. E tem muita gente que vem me procurar. Me conhece, uma cidade pequena. Sabe que eu trabalho na Secretaria de Saúde. Tem a disposição no município. Tem elétrico, tem raio-x. Tem um monte de exames. É avaliado no segundo dia. Um monte de exames. Mesmo sabendo que não era necessário. Mas é já para ter uma proteção. Uma segurança para o médico indicar. Aí o pessoal vem me procurar. Aí teve um senhor que veio falar para mim assim. Eu tenho 150 comprimidos de dipirona em casa. As três vezes que eu fui no posto, me indicaram dipirona. Eu tenho 150 comprimidos. Em casa. O que eu faço com aquilo, doutor? Agora, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo tratamento preventivo com invermectina e com zinco, que é o que a gente tem disponível agora. A gente está tratando as crianças que são judicializadas com invermectina e zinco. E os idosos, eu estou indo, e aqui tem uma situação que eu tenho que ficar indo semanalmente, porque senão será fechado os locais. E em um desses abrigos, teve um caso de seis óbitos. E depois que a gente começou o tratamento, doutor, acabou. Não teve mais nenhum. E todos curados. É uma coisa que, assim, esse fato não tem como ter dúvida. Eu não entendo isso. Não tem como ter dúvida. Depois que começou, acabou. Qual que é a dúvida, Inair? Eu não entendo. Vocês me desculpem a exaltação, eu ouvi vocês falando. É que eu estou vivendo uma situação inversa. Aqui eu tenho tudo. É uma cidade do lado de Londrina. Eu tenho tudo. Eu tenho hidroxicloroquina. Eu tenho astromicina. Eu tenho invermectina. Eu tenho zinco. Eu tenho exame laboral. Eu tenho elétrica de cama. E não é usado. E eu não sei como resolver isso. Me perdoam. Tomara que eu não tenha ofendido ninguém. Eu quero que o pessoal que está trabalhando, que tenha o poder de utilizar, ofereça, pelo menos. Que ofereça. Oferte. Dá opção. Que não está sendo feito isso. E a gente tem... Nessa situação é o inverso. Eu não sei como resolver. No entanto, eu publiquei um vídeo, que divulguei, da minha família. Meu tio de 92 anos. E a minha tia de 89, que eu tratei. Que é hidroxicloroquina, azitromicina, invermectina, zinco, multivitamínico, inibidor de bomba de prótron. É uma honra participar com vocês. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí